Silvio Berlusconi quer voltar à cena política, mas os líderes europeus querem Mário Monti. E a passagem do ex-primeiro-ministro italiano por Bruxelas prova isso mesmo. À exceção do chefe de governo húngaro, ninguém se aproximou para cumprimentar Berlusconi. O chefe de Estado francês desvaloriza a candidatura do ex-primeiro-ministro italiano. Não penso que exista uma perspectiva séria do lado do Sr. Berlusconi, que parece ter excluído a própria candidatura. Mas é certo que aquilo que com ele é verdade num dia pode mudar no dia seguinte. Depois de anunciar em outubro que não era candidato às legislativas do próximo ano, Berlusconi voltou atrás. O ex-chefe de governo admitiu, entretanto, retirar a candidatura caso Mário Monti decidisse avançar. Uma hipótese já descartada pelo atual primeiro-ministro italiano. Obrigado. 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 Obrigado.